Boa tarde, amigos. Estamos aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Eu sou o Heróis, como vocês já sabem, estamos aqui na TV Air Cultura. E vamos para o Recife ter com o nosso amigo escritor e poeta fantástico, Hinaldo. Boa tarde. Boa tarde, prazer estar com você mais uma vez. Cá estamos nós outra vez aqui e hoje vamos falar um bocadinho sobre poesia, literatura, um bocado sobre aqui a nossa escrita. Falando nisso, o Hinaldo tem uma biografia, que penso que retrata a biografia dele dos 5 aos 15 anos, penso eu. Poderia falar um pouco sobre isso? É, é um romance que se chama Vale das Pedras. O interessante desse romance é que o título eu já tinha antes e a intenção era escrever um romance exótico, religioso, tendo como base uma pedra, um lagedo bem grande que tem lá na minha cidade, se chama Pedra, no interior de Pernambuco. E a minha intenção era fazer um romance religioso com isso aí. Era um grupo de pessoas que falaram, só que eu não passava da primeira página, né? Passei muito tempo nessa primeira página. Aí, um determinado dia, eu fui para a biblioteca para escrever e, chegando lá, eu vi um estalo na minha cabeça e tal, e resolvi que essas pedras, que têm uma expressão, uma ligação muito interessante na minha infância, então eu resolvi rasgar, jogar fora aquilo que eu tinha escrito, que eu havia escrito, e usar o título e daí fazer um romance autobiográfico nesse período de 5 aos 15 anos. Então, o título já existia antes, só que eu desliguei totalmente do que tinha me proposto antes e escrevi com muita brevidade, inclusive, cerca de 28 dias, eu escrevi Vale das Pedras. É um romance poético também, mas bem interessante, que relata a história desse menino dos 5 aos 15 anos, lá em Poço das Ovelhas, Cajazeiras, onde meu pai tinha uma fazendazinha, e o povoado de Poço das Ovelhas, onde eu morei desde os 5 anos. Minha mãe ainda mora lá, minha família ainda mora por lá. Então, daí surgiu Vale das Pedras, romance autobiográfico, bem interessante, de sinal. Esse livro, então, ainda não está publicado, certo? Não, está não. Ele está em e-book, lá no Amazon. Mesmo assim, eu já fiz uma outra revisão que não coloquei lá ainda. Então, o que está lá, algumas coisas foram revisionadas. Mas ele já traz na sua completude mesmo. Mas o interessante, e ele é bem diferente de tudo aquilo que provavelmente você já viu, é que ele tem narradores diferentes. No começo e no final, são narradores, está no plural. E durante o texto todinho, está na primeira pessoa do plural. É bem interessante ele, é como se estivesse, no começo, está abrindo a cortina para um teatro que vai aparecer o menino. E no final, essa cortina se fecha e sai esse homem já. Com alguns sinais que os narradores levam, como se estivessem reconhecendo o menino da história. É interessante. Eu gosto, gosto muito. Nós estávamos aqui a falar do Kindle. Neste caso, não é estar a fazer publicidade ou não estar. Estamos aqui a falar dos readers, dos e-books readers, dos livros digitais. Obviamente, eu gosto de livros físicos. Estava a ler, no outro dia, uma, digamos que uma estatística do ano passado, que nos últimos anos e nestas gerações agora, se perdeu muito leitores, deixaram de ter o hábito de leitura. se perdeu muito leitores e, obviamente, fugiram todos para os audiovisuais, que é as redes sociais e etc. O que é que o Hinaldo pensa dos e-books, dessa nova forma digital de ler livros? Tudo que é aproximar a pessoa da leitura é interessante. Eu, particularmente, gosto muito mais do papel, do livro em papel. Sem comparação. Está em minhas mãos, o manuseio, o arco, enfim. Eu tenho uma relação muito próxima dele. É um pouco diferente do eletrônico. Porém, se as pessoas lerem dessa maneira, maravilha. O importante é que estejam lendo. O importante é que as pessoas tenham esse acesso e, de fato, criem essa intimidade com a leitura. Agora, o que está acontecendo aqui com essas redes sociais, as pessoas leem pouco, leem textos muito curtos, manchetes e tal. Ou não, veem algumas coisas, os vídeos, as fotos e tal, e leem muito pouco. Acho que está diminuindo o leitor por conta disso, porque as pessoas estão muito presas aos seus celulares e mais ligadas ao visual mesmo. Sim, ao visual. E tornam muito especial. As pessoas são capazes de até estar a passar o dia todo no audiovisual e num lugar não livre. Eu não sei se também isso tem a ver com a formação escolar, se não, se na escola efetivamente também os programas escolares incentivam a leitura ou não, eu penso que sim. Não estou por dentro do ensino brasileiro, mas penso que sim. Mas está a ficar muito complicado. Não só a ler, mas também, entre aspas, digamos que comprar, a não ser que comprem numa feira do livro, etc. Em particularmente os livros digitais têm os seus pós e contras, mas a pesão da balança tem os seus, para mim, tem sempre os pontos positivos. Aliás, porque também tenho aqui uma coisa que eu viajo muito, é muito mais fácil eu ter milhões de livros dentro de um bolso e quando eu quero ter um livro, eu tenho livros físicos e tenho livros físicos só na um lado. Então, você tinha aí um livro na mão, diga-nos lá e podes ler um, contos lá um bocadinho dessa história, desse livro e esse é físico, esse é físico. É, está com o livro físico na mão, é muito mais agradável. Eu vou ler um trecho pequeno de um conto que se chama Ela e Ele, que é a história de um casal que perdeu o filho, morreu logo depois do nascimento. E eles estão no quarto meio perdidos, meio distantes, no quarto do filho, do berço, onde o filho estaria. E diz, A distância crescia entre os dois, a dor, o silêncio, só abafado pelos narizes obstruídos, pelos sugados, pelos gemidos da alma, hora de um, hora de outro. Ora em uníssono, a ausência do filho que não chegou a ocupar aquele lugar físico entre eles, um vazio. Dias de dias de vida, sem contato deles, aquele calor que identifica, instrui, enraíza. Agora não mais existe, amor que não acha espaço volta como dor, e fere tão profundamente que tira a razão e faz brotar tristeza imensurável, luto, silêncio, hein, sem remédio. Ela lá, ele cá, pontos diferentes do quarto, como se não sentissem a mesma dor. Juntos pela memória do que fora, mas que não existira ao ponto de criar laços nos profundos, quanto a dor que sentiam agora, o vazio de sorra. É um conto melancólico, né, digamos assim. Esse livro que tem na mão do Inalvo é um livro de contos? Exato, livro de contos. História de Esquecimento. Foi lançado aí em São Paulo, pela bem-fazer já a época. É bem interessante nessa mesma linha, né, da chamada prosa poética. Que, aliás, eu me identifiquei depois com o autor português, José Luiz Peixoto, que estava numa feira de livros, e encontrei uma casa na escuridão. Quando eu li, assim, efusivamente, digamos assim, né, eu comecei a leitura e me absorveu totalmente. E eu me identifiquei, porque achei muito parecido com o meu estilo, né, que é a prosa poética total dele, né, é muito tenso, muito intenso, bem, muito profundo a história Uma Casa na Escuridão. Um belo livro, por sinal. Mas me identifiquei, e isso me fortificou, me fortaleceu um pouco, porque eu tinha um certo receio de como seria visto, né, com essa minha prosa, um tanto quanto diferente. Mas quando eu vi José Luiz Peixoto, não, então posso continuar, posso continuar, porque já tem gente nessa área, gente já de nome e tal. Isso me fortaleceu a continuar escrevendo na prosa poética. Caiu? 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 E aí 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 E aí